Já que estamos ensinando que não existe coelhinho da Páscoa, não seria um contrassenso de deixar as crianças comerem chocolate ou ganharem ovos? Essa tem sido a dúvida de muitas tias. Será que eu posso dar chocolate para as crianças nesse período da Páscoa? E se esse chocolate estiver na forma de ovo ou de coelho? O grande problema dessa questão é que a nossa preocupação não é genuinamente voltada para as crianças, se elas estarão sendo confundidas ou não, e sim com o olhar crítico destrutivo de outras pessoas, adultos, claro. Infelizmente, até dentro das igrejas, estamos rodeados de pessoas com olhos maus, pessoas cheias de religiosidade. A palavra do Senhor diz assim, em Mateus 6, 22, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Precisamos olhar com os olhos de uma criança. Precisamos ter o olhar de Jesus. Paz do Senhor, queridos, aqui é a Tia Kelly. E essa foi a pergunta enviada pela Ana Daniele Guedes. Ela pediu minha opinião acerca dessa questão de poder ou não poder comer chocolate na Páscoa. E ainda mais, ela vende doces, ela trabalha com isso. E como nós sabemos, na Páscoa, as vendas de chocolate aumentam muito. Então, essa irmã, ela tem dúvida se ela pode ou não comercializar chocolate em forma de ovo e em forma de coelho na Páscoa. Antes que ela me fizesse a pergunta, eu já tinha visto algumas tias no Face sugerindo não dar chocolate para as crianças neste período. Eu confesso para os irmãos que eu achei um pouco de exagero, desnecessário tomar esse tipo de atitude. É pecado comer chocolate? Não. Então, nós precisamos ficar atentos quanto a cilada de cair em crendices, em superstições, tipo a da Semana Santa. Ah, nós não comemos carne vermelha na Semana Santa. Vamos comer peixe na Semana Santa. Por que não podemos comer a carne vermelha? Existe algo escrito? Algo que venha fundamentar? Não. É crendice popular. Precisamos ter cuidado para não cair nessa mesma cilada. Quer dizer, o chocolate, ele pode ter forma de ovo, pode ter forma de coelho, pode ter forma de coração, pode ter qualquer forma, vai continuar sendo um chocolate, o mesmo doce que todo mundo gosta de comer. Agora, as nossas crianças precisam aprender o verdadeiro sentido da Páscoa. Elas precisam estar convictas. Precisamos ensinar, sim, que a Páscoa é morte, ressurreição, a Páscoa do Novo Testamento, a Páscoa do Antigo Testamento. É importante que as crianças conheçam, entendam, estejam convictas do Deus em que elas têm crido. Não só na Páscoa, mas com relação à ideologia de gênero, com relação ao Halloween, com relação à festa junina. Todas as festas pagãs, queridos. São situações como essa, que as pessoas que não conhecem a Jesus, olham para a gente. Infelizmente, houve um cristão falando isso e diz, por isso que eu não quero ser crente. O meu filho não vai poder comer chocolate na Páscoa. Mas por quê? Porque a pessoa está tomando uma atitude por si só. É algo da cabeça. Não está escrito na Bíblia, não tem nada que venha dar base e fundamento para essa decisão com relação às crianças. Se você vai dar o pãozinho de queijo, se você vai dar o suco de uva, tudo bem. É uma outra opção. Mas nada impede que as crianças venham comer chocolate. Não é muito comum as igrejas darem ovo de Páscoa para as crianças, até porque fica mais caro. Normalmente se dá bombons, porque é mais barato. Bombom, bis. Mas dando mesmo, é tudo chocolate. E vocês podem ter certeza de que as crianças não vão esquecer o sentido da Páscoa por estarem comendo chocolate. O comer chocolate não vai influenciar no aprendizado delas. Aquilo que elas aprendem não vai ser apagado pelo chocolate. Elas simplesmente vão comer, vão abrir, vão pegar o brinquedo, brincar e acabou. Aquilo ali é simplesmente um chocolate que tem uma forma de ovo por conta da época. Tá aqui, comprei. Inclusive o que o Carlos comprou para mim está vazio. Ele deve ter comprado o mais barato. Mas é um chocolate como qualquer outro chocolate de qualquer outra época. O importante é que nós ensinemos o verdadeiro sentido da Páscoa. Uma outra sugestão seria aproveitar o buraco do ovo e trabalhar com eles o túmulo vazio. As crianças ganhariam chocolate, aprenderiam a lição, seria um aprendizado maravilhoso. Na verdade não seria um ovo, seria um túmulo. Estaria vazio. Ele não está aqui, já ressuscitou. Chega a ser um pouco de falta de conhecimento. Um pouco de ignorância do ser humano. Agir dessa forma e incentivar que outras pessoas ajam da mesma maneira. Sem fundamento, sem respaldo bíblico nenhum. E uma dica para quem vende chocolate nessa época, para quem faz ovos de chocolate, coloca um cartãozinho. Jesus é a verdadeira Páscoa. Aproveita para evangelizar. Normalmente eu até evito responder perguntas que dependam da minha opinião pessoal. Procuro sempre igualar a minha opinião com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Para quê? Para não errar. Mas nesse caso, não existe mal algum, não existe pecado em comer chocolate. Se você tinha essa dúvida, fique em paz. Se você tem o desejo de dar um bombom para as suas crianças na Páscoa, fique em paz. Você pode dar com a sua consciência tranquila, desde que as crianças conheçam o verdadeiro sentido da Páscoa. Isso sim é importante. Por acaso vocês acham que ao comer o chocolate as crianças vão esquecer do que aprenderam? Vocês acham que o chocolate vai exercer qualquer tipo de influência no aprendizado da criança? Queridos, o chocolate é um doce, vai continuar sendo, independente de ser época de Páscoa ou não. Não tem nada a ver as crianças comerem chocolate. Se tiver forma de ovo, de coelho, eles vão abrir e vão comer. E ponto final. Na minha opinião, não tem nada a ver. Eu vou deixar aqui para vocês, na descrição desse vídeo, um material riquíssimo para que nós possamos trabalhar a Páscoa. Tem também uma programação especial, simplesmente maravilhosa. Tenho certeza que vocês vão amar. Sugestão da nossa querida Flávia Grégio. Espero ter esclarecido, espero ter respondido. E vamos ensinar as crianças com todo amor e carinho o verdadeiro sentido da Páscoa, que é Jesus. Na minha e na sua vida. Amém. Fiquem todos na parra de Senhor. Grande beijo da Tia Kelly. Música Música